Fala aí galera, beleza? Siga aqui de volta no canal trazendo pra vocês a continuação do The Amazing Spider-Man. E estamos aqui, se eu não me engano, é no capítulo 5, velho. Esse quinto capítulo, onde nós paramos. Vamos continuar aqui agora, ver o que vai acontecer nessa aventura do Homem-Aranha, velho. Cara, eu tô meio perdido se é isso mesmo, tá ligado? Eu creio que é isso mesmo, acho que é o capítulo 5 que nós estamos na nossa aventura. Então vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. Bem, nós estamos com uma missão, a missão é 2100 e pouco de distância. Caramba, é longe, velho. É tipo, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui agora, eu aprendi a andar com a teia, velho. Já saquei já como é que é o sistema, direitinho. Então agora tá bem mais tranquilo pra andar com a teia, que eu já aprendi, velho. Como vocês podem ver, ele não tá mais apitando. Aqui ele apitar, velho, é o seguinte. No caso é a distância, velho. É como se tivesse uma distância pra poder balançar nas teias pelos prédios, velho. Se eu apertar a teia, enquanto eu tiver numa distância muito longe dos prédios, eu não vou conseguir usar as teias, velho. Eu aprendi a fazer muita coisa agora, velho, que eu não sabia fazer, tá ligado? Tipo, se eu for tentar usar a minha teia numa posição muito alta, ela vai apitar, ó. De vez em quando dá umas travadas, velho. Tipo, não é tão fluido como o outro, velho. O balançar das teias. Esse é o Whitney Chang, com um comentário editorial. Os primeiros postos no Osborne Fisk mostram um grande apoio. Os cidadãos estão cansados do crime wave, e têm dúvidas sobre a misteriosa figura conhecida como Spider-Man, apesar de tudo o que ele fez. Ah, então o que mais é novo? Mas eu tenho obtido os caros dos policiais na teia. Eles mostram os caros de corrupção e de polícia. Não é provável, mas ainda não. Essas são as pessoas que queremos confiar com esse tipo de poder? Pouquíssimas mudanças e com alguns bugs, tá ligado? Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui agora nessa aqui, o Disney. Cheguei até o Parque Central. Spider-Man, eu tô aqui! Esse Spider-Man, matem-o! Oh, eu sei o que está te preocupando. Você, porque eu cortei o Herman Schultz, significa que eu o gosto mais. Isso não é verdade. Você vai ter a mesma atenção de perto e com a minha personalidade. Eu prometo. É, aqui ele tá tudo dominado. Aqui é easy demais. Beleza? Pronto. Agora eu vou encontrar o que me derrubou. Ei! Arrubar os caros dos caros é minha coisa. O que? Eu posso te ajudar? Ok, Sr. Craven, o Hunter. Sr. Craven, você tem a minha atenção. Nós temos shots fired at the bus station. Proceed com caution. Suspects heavily armed. Beleza, eu tenho que chegar agora à estação de ônibus. Se esse carro... Bom, vocês viram. Os policiais estão sob fogo na estação de ônibus. Precisa de assistência imediatamente. Se eles me deixarem falar, é bom, né, velho. Tipo, todos que eu vou falar, ele me para, tá ligado. Beleza. O que eu tô vendo é que agora eu tenho que derrotar seis criminosos. É, apareceu ali um novo... Meio que um super-herói. Um tal de Craven. Vem lá. Deliberatamente, movendo muito lentamente? Isso é tipo, algum tipo de coisa de mente? É, tipo, uma questão de arma, velho. Isso aqui vem dizer que está derrotado, velho. Usa minha técnica para prendê-lo, velho. Vamos lá. Isso aqui é a era também. Beleza. Opa. Já que eu tenho que tomar cuidado, porque eles estão armados, né, velho. O bom é que eles estão muito a queimar a roupa de mim, eles não conseguem fazer nada. Beleza. Pronto. 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 Danado esse cara aí velho. Caramba! Eita danado velho. Dá, arranjar assim, ganha esse cara. Eu na real tenho que tentar me curar velho. Daqui a pouco eu encontrei alguém que era um percaldo real e eles inseriram. Mais uma arranjada síndica. Bem simples, velho. Apenas foi mais complicada. Apenas foi mais complicada. Eu gosto. Impressivo. Mas você ainda está vivo. Inexperienced. Eu estava inexperienced o suficiente para matar os seus amigos. Eu sou russo, mas não sou amigo desses picos. Meu nome é Sergei Cravenhoff. Os senhores chamam eu Craven, o Hunteiro. Então você me deixou essa nota. Apenas por causa do web, você é um dos tais loucos de reality show, que morre no rosto na árvore com os bens. Como você pode me ajudar? Eu posso fazer você um verdadeiro Hunteiro. Não só um garoto pretendo ser um homem. Se você quiser acertar, você pode me encontrar. Me encontrar. Aqui. Até me encontrar novamente. Parker, por que você não me trouxe fotos da conferência de Fisk Osborne? Oh, desculpe, Sr. Jameson. Mas eu tenho escola. Você sabe, a vida fora do trabalho. No meu dia, seu trabalho era sua vida. Um press pass está esperando você. Na verdade, eu só tive uma ideia de usar o meu press pass. Eu tenho que admitir. É bom não sentir como eu estou lutando essa batalha em sua própria. Mas o Craven é alguém que eu posso confiar? O Craven, obviamente, não sabe quem eu realmente sou. Ele iria vir à minha casa. Eu não sei. Eu sempre trabalhava o melhor em casa. Mas, então, de novo, eu nunca provo de outra maneira. Se o Craven puder me ensinar suas técnicas de pesquisa, eu não tenho que confiar em broadcasts policiais para encontrar os caras ruins. Não é como eu diria o Craven o meu nome real. E eu estaria em guarda por qualquer tipo de double-cross. Eu nunca tive de treinamento formal em como lutar. Os métodos Craven podem vir à luta se eu perder meus poderes. Ok? Não se preocupe. Você precisa de informação sobre o Craven e você tem uma press pass para conseguir. Hum, fácil, fácil. Não importa que se você encontrar que você é um fotógrafo e não um repórter, ele vai ter você colocado e montado. Deixe-se, eu não vou perder meu coração. Vamos entrar aqui dentro da casa do Craven para ver o que vai acontecer. Eu vou cortar aqui a entrada. Para ficar tão demorado para vocês. Eu adoro Jesus, não sei. Eu acho que era o craven. A CIDADE NO BRASIL Mr. Cravenoff? It's me, Peter Parker, from the Daily Bugle? We spoke on the phone? Mr. Cravenoff? Good evening. I apologize for startling you. I am Craven. Please, forgive my theatrics. I merely wish to demonstrate my skills. The videos online do that pretty well. I saw you take down that Siberian tiger with your bare hands, without hurting it. Tigers are endangered. I simply relocated the beast for its own safety, as well as that of the local villagers. True hunters wish to conserve the natural world. It is where we find peace. You're a long way from the natural world. I craved a new challenge. I came here to hunt the monsters Oscorp created. The cross species. The deadliest combination of animal and human. I ended their threat. But, I grew fond of your city. And your city grew fond of me. And, I decided to stay. Except now you're hunting normal people. No. Only criminals. Only those who pray on their fellow man. Have anything to fear from me. This new task force is sending a pretty strong message. No vigilantes. Ah, I do not trust them. They are paid for by Fisk. I am sure you have heard the rumors of his illegal activities. Sure, everyone has. But, no one can prove it. And, the police seem okay with him. Because he has paid those who are corrupt. The rest are desperate to avoid looking incompetent. Well, the public is desperate for an end to the crime wave. I have only one agenda. To get results. Based on my experience, research, the police aren't big fans of vigilantes. The police had their chance to stop the crime wave. They failed miserably. I, uh, don't think they like being reminded of that. I do not wish to insult them. But, it would be a far greater crime to have the power to help, but refuse to act. Would you not agree? Yes. As a matter of fact, I would. Beleza. Então vamos aqui agora. Tá explicado já. Deu outra explicação bem razoável. Vamos agora ver. Fale-me da sua última caçada, velho. Is man really the most dangerous game? In their own way, yes. But men are merely highly evolved animals. The current crime wave provides fascinating opportunities to study them. The patterns of the various factions. And what are you finding out? That criminals are not unlike beasts. They have hunting grounds, specific behaviors, many traveling packs, but there are differences. Such as? Animals prey on others for survival. Only human beings are willfully cruel. Hmm. Bem, ele foi bem específico ali no que ele queria falar, né, velho? Então você está dizendo que você sente a responsabilidade de usar seu poder para ajudar? Sim. Ter uma certa capacidade e não usar ela, é de ser inscrito disso. Bem, obrigado. Eu acho que nossos leitores vão encontrar isso muito interessante. Bom, bom. Eu tenho que tomar essa chamada. Mas por favor, olhe por aí. Pegue fotos de qualquer coisa que você quiser. Não, eu não tenho interesse em armas automáticos. Eles não precisam de habilidade. Eu sou um artista. Não, eu não tenho interesse em armas automáticos. Na moral, esse Kraven é mais é louco, velho. Vamos tirar três fotos aqui. Beleza, vamos tirar uma foto do... Do crânio do dinossauro, velho. Beleza, verde. Tirada a foto. Beleza, vamos ver onde é que tem mais fotos aqui para tirar. Tem mais um aqui? Ok Tem que ter três fotos, velho Beleza Caramba, aí viagem é a música que tá tocando no ambiente Caramba, isso é uma serpente Caramba, isso é um cara psicótico, velho Achei a última foto Beleza Desculpe a interrupção Você quer ver meus trofés? Beleza Ele tá me chamando pra ir lá em cima ver os últimos trofés dele Vamos ver Ele veio pra esse lado aqui Deu aqui em cima É, foi aqui mesmo Vamos ver qual foi os últimos trofés dele Vamos ver qual foi os últimos trofés dele Eu sei Quer dizer Eu posso imaginar Caramba, velho Então o cara é o maior psicopata, velho Você mataria a sua presa? Eeeeee Eu apertei ali Eu apertei ali Você caçaria Eu... Cara, não entendi, velho Eu apertei em algum lugar, velho Não, eu não entendi o que ele falou ali Vamos lá Você mata a sua presa? Quando você acha que é legal de matá-lo? Quando não há outra escolha Eu não tenho vida lido Mas quando é necessário Eu não hesito Se a minha perfeição Ficou a vida de uma pessoa inocente Eu não poderia viver comigo Eu sei o que você quer dizer Beleza, eu não posso repetir o acho pra outra, mas você tem poderes. Desenvolvido por um homem civilizado. Cumprindo criminosos? Algumas pessoas podem se perguntar se você é o cumprimento de carnagem. Ele não é um cumprimento, mas um bruto, um cavalo. Sua existência é ofensiva a homens como eu. Então, mesmo que ele esteja cumprindo criminosos, você gostaria de levá-lo? Claro! Ele desonora o que eu faço. Sem honra, Peter. O cumprimento não significa nada. A última pergunta. Há alguma coisa que você ainda não conseguiu? Ah, sim. Eu gostaria de deixar um legado quando eu saio. Eu passei meu treinamento para um protege. Minha única família é um irmão que escolhe um caminho diferente. Eu nunca tive um filho, mas... Talvez... Ah, me desculpe. Eu estou ficando melancólico quando eu cresço. Então, você tem o que você precisa, Mr. Parker? Sim... Eu acho que sim. 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 O que você está fazendo o Spider-Man? Você sabe como se fosse um bom pátio público. Não se esqueça de avaliar este vídeo com o seu like e adicionar os favoritos. Compartilhe nas suas redes sociais para ajudar com a divulgação do canal SidHeadBoy. E se você está vendo este vídeo aqui pela primeira vez, se inscreva aí no canal, cara, para você acompanhar todas as séries que eu faço aqui no canal. Fora os sorteios de queijos da Steam que eu sempre faço, velho. Tanto aqui, quando faço uma live stream, ou então aqueles jogos mais picas. Cara, deixa eu falar, velho. Killman é um bugadão, velho. Não deixa eu falar, tá ligado? Aí tipo, se inscreve no canal para você participar de todos os sorteios. Curta a página do Facebook. A fanpage está aí embaixo na descrição também. Aí embaixo tem a minha conta da Steam e meu Skype para quem quiser me adicionar. Beleza, galera? Eu estou terminando aqui este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu fui!